Embalagens que parecem de plástico, mas são feitas de mandioca, o tijolo de lixo reciclado. Já as garrafas PET conseguem iluminar um cômodo inteiro com apenas um pouco de água e alvejante. E que tal gerar energia enquanto queima calorias? Não é mágica, são ideias vindas de pessoas comuns que resolveram inovar. A exposição Inovâncias é um convite ao mundo da criatividade. O espaço interativo animou os visitantes. Pai e filho estavam tão entretidos com a música que nem notaram a presença da câmera. Muito legal, me surpreendi, porque a gente não conhecia essa tecnologia, a gente não pensa muito no amanhã, no dia a dia. Inovâncias é uma das ações que celebram os 50 anos da FINEP, uma empresa pública que fomenta ciência, tecnologia e inovação. A ideia é mostrar que todo mundo tem um inventor dentro de si e que às vezes pequenos gestos podem mudar a vida de muita gente. O que essa exposição procura mostrar é que o processo de inovação é acessível para qualquer pessoa. Para Fernando, iniciativas como esta tem tudo a ver com a missão da FINEP. A inovação está ao alcance da população de uma maneira geral. A exposição estará aberta no Museu do Amanhã até o dia 22 de outubro e quem já foi conhecer, aprovou. Linda, tá? Magnífica, gostei muito. Olha só quanta energia eu gero, ó. Olha só. Eu sou o cara. Se tivesse uma dessa em casa... Seria muito bom. Muito bom mesmo.